E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão, ativa o sininho. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Outra questão do mesmo estilo da anterior, é de equação do primeiro grau. Tem que entender o que o problema deu e fazer as contas. Em uma caixa, há parafusos e pregos num total de 20 unidades. Já anota isso. Parafusos e pregos. Se você colocar P como parafuso, você pode confundir com prego. Então P e P, eu vou colocar assim, A de parafuso e E de prego. Então, parafusos mais os pregos, A e E, só para diferenciar, pode ser X e Y, que ninguém gosta, mas pode ser. São 20. Continuando. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos, então o número de parafusos dessa caixa é... Então ele falou que tem 4 parafusos a mais do que o número de pregos. Muita gente se enrosca nisso. Vai devagar assim. Então, os parafusos, A, é igual ao número de pregos. Pensa assim. São os parafusos, eles têm quanto a mais do que os pregos? Mais 4. Então, lê a frase e tenta entender o que eu escrevi aqui. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos. Então, o número de pregos mais 4. E ele quer o número de parafusos. Ele quer o que a gente chamou aqui de letra A. Essa é a questão do problema. Agora, é só substituir um pelo outro e fazer a questãozinha. Tanto faz se você achar o E, o A. É só substituir aqui. Então, vamos usar essa daqui e vamos jogar nessa. Então, vai ficar assim. A é igual a E mais 4. Então, vamos colocar aqui. E mais 4, que é disso. Mais E igual a 20. Agora, é só fazer as contas aqui. E mais E, 2E mais 4, igual a 20. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. 2E igual a 20, que está desse lado. Esse 4 que está positivo vai passar negativo. 2E igual a 20 menos 4, 16. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E igual a 16, dividido por 2. E igual a 18. E, lembra o que é? São os pregos. Agora, se são 8 pregos e o total de pecinhas são 20, é só tirar desses 20 aqui que você encontra a letra A. Encontrando a letra E, tanto faz aqui. Então, vai ficar assim. Daqui. A igual a E mais 4. A igual a E, que vale 8. Mais 4. A igual a 12. Então, parafusos são 12. E isso está na alternativa A. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Que nem eu falei. O clique para você entender é o enunciado. Separou os dados, é só fazer conta que sempre é a mesma coisa. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Curta o canal, se inscreva. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. E vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau.